Olá, você sabia que você tem como mover o cursor quando você está escrevendo usando apenas o Force Touch? É super fácil. Isso para quem tem iPhone modelo 6S ou 7, que a tela vem com essa tecnologia do Force Touch, que é quando você pressiona a tela e aí apresenta mais informações sobre o aplicativo ou do que está acontecendo na tela. Quando você estiver escrevendo, é só você pressionar em qualquer lugar do teclado até ele ficar sem as letras e aí você move o cursor para onde você deseja. Muito legal, né? Agora você vai querer ter um iPhone com Force Touch. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. E aí